Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 26 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com a disciplina de Redes de Computadores 2, curso de tecnologia em sistemas para a internet, UTF-PR, campus Guarapuaba, Paraná. Neste vídeo vamos trabalhar com DNS reverso, mas antes vamos configurar uma topologia aqui com o DNS normal, que a gente já está, já estamos acostumados. E o DNS que a gente já trabalha, é o DNS que resolve nomes para endereços IPs. O DNS reverso é simples, o conceito é simples, ele resolve endereços IPs para nomes de máquina. Esse é o conceito do DNS reverso. Mas antes de fazer a configuração do DNS reverso, vamos ver a nossa topologia. Aqui eu tenho uma topologia pré-configurada, camada 3 já está ok, todos os dispositivos já se alcançam, já estão endereçados. Também deixei pré-configurado aqui o domínio empresa.com no DNS 2 e o DNS raiz, que é o DNS 1 com o domínio .com. Vamos utilizar um bloco de endereços IP, o 202 barra 24, que está subdividido aqui em duas subredes. A primeira subrede para os servidores e a segunda subrede para acesso da rede local. Já temos aqui uma boa parte da configuração, mas eu quero levar aqui e mostrar para vocês a questão da utilidade do DNS reverso, até onde a gente pode implementar e o que ele pode nos ajudar. Primeira coisa, a primeira boa prática de um administrador de rede é colocar um nome para cada endereço IP. Assim é possível saber qual domínio aquele endereço IP pertence, fica mais fácil de fazer uma inspeção, às vezes até o nome da máquina pode ajudar com a localização e até com o responsável pela máquina e pelo endereço IP. Então vamos primeiro passo, vamos aplicar uma boa prática aqui. Nós temos quatro servidores, três máquinas locais e mais duas interfaces no roteador, são quatro mais três mais dois. Então nós temos nove endereços IPs que já estão aqui ao lado e nós vamos dar o nome para essas máquinas. Primeiro vamos ver como ficou o DNS 1 configurado. Apenas para a gente acompanhar aqui, vou deixar aparecer em todas as janelas o nosso endereçamento. Então vamos lá para o DNS 1. O DNS 1 é o DNS raiz, então ele deve ter aqui a configuração da zona .com e o arquivo db.com tem um glue record apontando para a empresa .com. Temos apenas um nome de máquina aqui, que é um endereço IP nomeado, que é o do 101. Tem o 102 também, mas ele é um glue record que aponta para o DNS 2. O DNS 2 está configurado como entrada de zona empresa .com e o empresa .com. Esse domínio empresa .com pode ser um domínio qualquer aqui que eu selecionei para ilustrar. Ele aponta também o root para o 102. Então temos apenas dois nomes de máquina aqui configurados. O DNS cache também já deixei configurado. Ele aponta para o raiz lá com o DNS 1. Então ele já está funcionando também. E o notebook também já está configurado com o cache. Então aqui o nameserver do resolve.conf do notebook é o DNS cache. Então se eu fizer aqui um ping root.com me aparece o endereço IP da máquina 1, DNS 1. E o root.com é o DNS 2. Então vamos lá, vamos trabalhar com o DNS 2 e atribuir os nomes que faltam. Então eu tenho nove endereços IPs para atribuir os nomes. Vamos começar pelo roteador. Roteador. Router. Esse é o endereço IP do router. Mas o router tem dois endereços IPs. Ele tem um IP na eth0. Vamos atribuir como canonical name aqui eth0. Para router. E router eth1. 200 e 2.0.0.129. Para os servidores DNS 1. 200 e 2.0.0.1. DNS 2.0.1 pode ser um canonical name, já que tem um root lá em cima, é o mesmo endereço IP. Web 1. Em address 200 e 2.0.0.1. E o Web 2. Em address 200 e 2.0.0.1. Perfeito. Já dei um nome para cada IP dos servidores. Agora para as máquinas locais. DNS Cache. Em address 200 e 2.0.0.1. Em address 200 e 2.0.0.1. E o desktop. Em address 200 e 2.0.0.1. Em address 200 e 2.0.0.1. reiniciar o Bind aqui para ver se a configuração está ok. Carregou a configuração do empresa.com, então já deve estar funcionando aqui pelo notebook. Já deve funcionar aqui o ping para todos os domínios, então vamos lá, ping para o router, router.empresa.com, router na eth0, pingou também, router na eth1. Uma coisa bacana que a gente pode verificar é que se eu pinguei o router eth0, ele já fez o canonical name para router, já aparece na sequência, o ping me mostra essa informação. O router aqui funcionou os três domínios que eu configurei lá, já funcionou. Para ficar mais rápido aqui meus testes, vou modificar o resolve.conf aqui para search, sendo que a nossa rede interna, nossa intranet aqui é só empresa.com, então colocando essa entrada search.empresa.com aqui, ele autocompleta os meus comandos, então vamos lá. Vai funcionar o router, funcionou, ping router, ping router e0, não precisa colocar o empresa.com, já funcionou, router e1, funcionou também. Outro comandinho também que me volta, me retorna rápido ali o nome, o endereço IP das máquinas, é colocar o comandinho host, por exemplo, host dns1, já veio o endereço IP do dns1, host dns2, dns2 aqui aparece inclusive o alias ali, que é o canonical name, também já funciona. Host web1 e host web2, certo? Então aqui nós já temos os endereços IP dos servidores já estão ok. Se eu quiser mandar só um ping também aqui na rede local, dnscache, vamos ver se está funcionando. Está ok, o notebook é a própria máquina. Aqui tem algo interessante, portanto ao invés de voltar o endereço IP do notebook, vem o endereço IP 127.0.0.1, por quê? Porque esse aqui é o endereço IP do loopback, está aqui loopback, e o arquivo host tem prioridade sobre a resolução dns, então está aqui ó, 127.0.0.1, então já está resolvido aqui o nome do notebook. Mas se eu fizesse o ping "-c1.notbook.empresa.com", ele resolveria lá com dns, porque daí eu tenho o domínio completo. Outro ping aqui que faltou agora é ping "-c1", só o desktop último domínio que eu não pinguei ainda, já funcionou também. Muito bem. Então eu tenho todos os domínios aqui, já estão funcionando. Uma outra coisa interessante aqui, olha só, o dnscache deveria funcionar, digamos, vamos fazer um teste aqui ó, ping web.empresa.com, web1.empresa.com. Não funcionou, por quê? Porque o dnscache, o Bind, o Diamond Bind ali, o Demon Bind resolve com o raiz. Mas esse é o serviço que resolve com raiz, não quer dizer que o sistema operacional local está trabalhando com raiz ou com dnscache. Eu preciso fazer isso, explicitar isso com o dnscache para ele buscar essa informação na própria máquina. Então eu preciso editar o resolveconf e dizer para ele ó, o dnscache é o endereço IP 202 00130. Agora sim, ping web1.empresa.com. O dnscache também está funcionando. Vamos ver aqui se o desktop está funcionando também. O desktop já estava pré-configurado, ping web1.empresa.com. Ele já busca o caching, já está configurado. E o roteador, será que funciona? O roteador, a gente mal configura ele aqui nos laboratórios, porque a gente já trabalhou com ele na, com o RedZoom. Então vamos ver se ele precisa também, ping web1.empresa.com. Na verdade ele não pinga nem ele mesmo, né, com o domínio. Mesma coisa, ele passa a ser um cliente dnsc. Então eu preciso editar aqui o resolve.conf e pedir para ele resolver aqui com 202 00.730. Vamos ver se vai funcionar. Então ping router.empresa.com. Agora o ping web1, vamos ver. Funcionou também. Agora o roteador também está na topologia. E os quatro servidores aqui? Ainda não testei. Vamos começar pelo web2. Ping web1.empresa.com. Não funcionou. Opa, mas espera aí. Não funcionou, então é só adicionar o cache para ele também. Vai lá e resolva no cache. Então 202 00.130. Salvei. Opa, não funcionou com o dnscache também. Tem coisa errada. Veja que eu configurei o dnscache, o endereço IP está certo. Eu posso até fazer um ping lá no dnscache, que está na outra rede. Ele até funciona o ping. Mas se eu fizer um dig para ele, dig 202 00.130, qual que é o endereço IP de web1.empresa.com. Ah, ele não tem o dig, não funciona. Poxa, não tem o dig instalado aqui no web2. O host funciona? Então vamos ver. Web1.empresa.com. O host também não tem esse comando. Então vamos tentar aqui ver com o ping mesmo, porque que não está dando certo. Ping web1.empresa.com não funciona. Vamos lá no dnscache e vamos ver o log. Ah, já apareceu aqui. Cliente 202 00.122 é o endereço IP do web negado. Isso significa que o dnscache, quando você carrega ele, já configura ele e carrega, ele vai resolver apenas para os domínios locais. Então ele associa o endereço IP e a máquina, o endereço IP e a máscara da máquina local e ele resolve ali, ele autoriza apenas as máquinas que estão no mesmo domínio do Broadcasting. Tem que configurar o dnscache para ele aceitar isso. Então vamos lá. Nano barra, lá o dnscache, nano barra etc, bind barra nemd.conf.options. Veja aqui que eu adicionei aqui, estou trabalhando sem o dnssec por enquanto. Allow carry, quer dizer que é permitir consultas para quem? Aqui eu posso colocar as redes que eu posso permitir consulta. Eu posso colocar a rede 202 00.0.0 barra, a rede do dnscache é 128, 128 barra 25. Posso permitir também a 202.0.0.0 barra 25, que é a dos servidores. E aqui já vai funcionar as consultas, quem está autorizado para fazer consulta no meu dnscache é a minha rede local aqui, 202 00.0.0.128 e 202 00.0.0 barra 25. De verdade eu não preciso fazer aqui separadas redes, como é uma entrada apenas, posso colocar 202 00.0.0.0 barra 24. Tudo que estiver na minha rede 202.0.0 barra 24 vai permitir consulta. Isso evita ali que outras máquinas de outras redes aí, que não fazem parte do meu domínio e do meu endereçamento IP, faça uma consulta ao meu dnscache, que protege o meu dnscache de sobrecarga, de DOS, de ataques, de servir como ponte de ataques para consultar outros domínios. Então ele acaba protegendo a minha rede. Reinicio o dnscache, reiniciei e agora posso ir lá no servidor web2 e fazer o teste. Agora sim, pingou o web empresa 1, vai funcionar. Web1.empresa.com no próprio web1. Não funcionou, viu? Preciso adicionar também. Agora vou adicionar o cache aqui, que é o 202. Agora o dns2 e o dns1, eles também são dnscache, eles podem ser configurados. Mas eu estou fazendo com que o dns1 aqui, para a nossa ilustração, a gente não configure eles como dnscache, apenas como dns de autoridade sobre algum domínio. Então vamos ver aqui, ping web1.empresa.com. O dns2 poderia muito bem resolver isso aí, mas ele não resolve, ele precisa também de um dnscache para ajudar. Nem que ele vá lá consultar o dnscache, o dnscache volta e consulta ele de novo, para resolver essa informação, que é o que vai acontecer agora. A hora que eu dou esse ping aqui, ele vai lá no dnscache buscar a informação e o dnscache buscou essa informação com o dns2. Mesma coisa que com o dns1, ele é o raiz, mas não quer dizer que como cliente ele resolve também, posso jogar ele lá no dns2.00130, que é o dnscache, fazer um ping aqui, a webempresa.1 e funcionou. Resolvemos até aqui, nós temos todos os endereços IPs que tem um nome agora. Agora vamos fazer a configuração do dns reverso, mas isso fica aí para a gente testar no próximo vídeo. Obrigado pela atenção, até lá.